Olá! Chegou o momento de conhecer, aqui na PUC Praça da Liberdade, muitas possibilidades profissionais para o seu futuro. A escolha da carreira impacta toda a sua vida. Sabemos que não é uma decisão fácil, mas estamos aqui para te ajudar. Hoje você vai conhecer as oportunidades que a Universidade pode te oferecer. Seja na área do Direito, Humanas e Sociais, da Saúde, Tecnologia, Engenharias, e Arquitetura. Aqui você encontra um universo de opções para estudar, se profissionalizar e conquistar o seu espaço. São muitas novidades, como o curso de Jornalismo, turno manhã e Psicologia à noite. Seja bem-vindo à PUC Minas Praça da Liberdade, a sua universidade! Seja bem-vindo à PUC Minas Praça da Liberdade, a sua universidade! Seja bem-vindo à PUC Minas Praça da Liberdade, ao nosso canal! Tchau! Pronto! Obrigado.